Música Nesse vídeo de hoje Resgatando mais um bichinho Eu não tinha mostrado pra vocês ainda Já tem um tempo que ele tá com a gente aqui Mas esse aqui é o Luke Mais um resgatado da rua Esse apareceu lá no No bar Vizinho, do nosso vizinho aqui Que é vizinho aqui da loja E essa gracinha apareceu filhote Apareceu bebezinho Tava machucado Tava com um espinho Um negócio Imenso enfiado na pata dele Ele tava mancando muito A gente achou até que ele tivesse com a pata Ele tava sentindo muita dor na pata Eu consegui tirar o espinho da patinha dele E... E ele tá aí desde então Vacinado, bem cuidado Tudo de jeitinho É o xodó da casa Não é um cachorro de grande porte Ele é um cachorro de... De porte Até menor do que a Sofia A Sofia agora tá no maior love Com... O meu fila aqui O top Fica todo mundo solto Impressionante Como é que o top Um cachorro já adulto Fila Bravo Que perdeu a mãe recentemente Antes do Luque chegar A mãe dele tinha partido Com 13 anos Nós perdemos a Shiva A primeira fila E antes de perder a Shiva Ele tinha perdido o irmão dele O irmão dele Pegou raiva Por ficar comendo rato Pegou alguma coisa A gente não sabe Eles eram vacinados Mas o irmão dele pegou alguma coisa E um dia tava Com o temperamento dele Muito alterado Muito esquisito Muito agressivo Com todo mundo Inclusive comigo Sempre cuidei deles Desde bebê E ele tava muito estranho E ele apareceu morto Do nada Amanheceu morto Num canto aí Então Ficou só o top E aí depois Que a Shiva foi Vem essa gracinha aqui Que vocês tão vendo no vídeo O cachorro tava saudável Ele vai fazer 6 meses agora Segundo o veterinário Ele é muito novo Ele deve crescer Até mais ou menos Um ano de idade Se ele ficar muito grande Ele vai ficar um pouco menos Que a Sofia Tá? Ele vai ficar maior que ela Não Vai ficar Se ele ficar muito grande Ele vai ficar um pouco menos É um pouco mais baixo que ela Mas pouca coisa Se ele ficar muito grande Mas é um cachorro Muito inteligente É um cachorro muito Muito algoz Olha ele lá com a Sofia Ele é muito inteligente Esse cachorro Ele aceitou bem o nome dele Olha Sofia Olha Sofia Olha o tamanho que tá a Sofia Gente Vai fazer 3 anos Que ela tá com a gente Olha o tamanho que tem Essa cachorro Olha como é que ela tá bonita Isso é porque ela tá suja Ela tá suja Chovendo não dá né Vivendo em chacra não dá Ela fica suja mesmo Mas é tatão né Mas o Luque Ele aceitou bem o nome dele A gente chama ele pelo nome Ele responde Luque Luque É ele tá brincando com a mãe Virou mãe adotiva É incrível como é que ela aceitou ele Porque no dia que ele foi pego Que o nosso vizinho pegou Pôs ele lá no canil dela Pra ele não ficar sozinho E desde então É só Love Os dois Virou uma família A sensação que a gente tem Depois que eles passaram a ficar soltos Porque o Top aceitou muito bem O Filo aceitou muito bem Eles os dois A impressão que a gente tem É que Virou uma família O Top é o pai Esse aqui é o filho E a Sofia é a mãe Porque eu não sei se comentei com vocês É A Sofia de O Top tem um poste muito grande E a gente tem tido um cuidado danado Já que a gente não conseguiu castrar ela ainda Pra que Não tenha cruzamento Só que um belo dia Infelizmente aconteceu o fato Né Consumou o fato O Top pegou ela de jeito E eles acabaram cruzando Ele Ele conseguiu arrebentar a porta do canil dele Uma porta de ferro De tanto ele bater lá Ele conseguiu arrebentar E aí eles cruzaram Aí a gente levou no veterinário Demos uma Um remédio que descola a placenta Que é usado muito Pra evitar Porque Ela não podia ter gestação Porque olha o Olha o tamanho do cachorro Né Ela não podia ter É Gestação com ele Ela não ia comportar os filhotes Ela poderia até morrer Então A gente optou por Fazer esse tratamento Fizemos o tratamento Veterinário Controlado Certinho E ela não teve Gestação Então a gente está tendo esse cuidado aí Mas ficou isso aí Que vocês estão vendo Essa união De pai Mãe e filho É incrível Como é que a natureza É Impressionante E a convivência que tem É que parece que o Luke é filho do Top Com ela Não tem nada a ver Não se parecem nem um pouco Mas eles agem como se fossem Uma verdadeira família Eu acho isso Né Top Você nunca apareceu em vídeo direito Né Agora vai aparecer Eu acho que Tá aí Uma verdadeira família Eles Eles Têm eterna gratidão Por aqueles que os adotam Vou botar uma foto aí agora Essa foto que vocês estão vendo aí É da Tiririca Essa é mais outra resgatada da rua Essa tá com um casal de amigos nossos Que tem comércio aqui do lado também Tem churrasquinho ali na esquina Aqui no espaço que a gente aluga É A renda pra ele E E eles E eles resgataram Eu resgatei essa cachorrinha Que vocês estão vendo a foto Ela É Ela Entrou no meu comércio Um dia no final de tarde Toda machucada Fugindo de um cachorro Ela foi posta na rua Porque ela nasceu com deficiência Nas patas Vocês estão vendo As patinhas dela aí É torta Tá As patinhas dela aí É É torta E Puseram na rua Por causa disso Porque ela era imperfeita Né E aí Aqui tem uns cachorros Aqui no vizinho Aqui que são muito violentos E o portão aqui Às vezes fica aberto O meu vizinho mexe com Material reciclado Eles catam material reciclável Né E às vezes o portão fica aberto Tem uns vira-lata Uns cachorros muito brutos E nesse dia o portão Tava aberto Essa cachorra Filhote Foi pega Por esses cachorros Eles Morderam ela Tudo Machucaram ela Tudo No dia não deu Pra fazer um registro Aí O rapaz O esposo Dos casais Esse amigo nosso Ele veio Viu lá Aquela bagunça toda Eu pedindo ajuda lá Porque eu tava sozinho No comércio Era umas seis horas da tarde Ele veio Me ajudou A tirar ela de lá E simplesmente foi Foi encantamento A primeira vista Ele levou ela pra casa Cuidaram dela E Essa gracinha Que vocês tão vendo Nessa foto aí Esse tempo todo Que eu tô falando É a tiririca Hoje Tem amor Tem carinho Tem família Foi mais uma resgatada Da rua Olha que linda Que é essa bichinha É isso aí galera Adote um bichinho Que vale a pena Cachorro de rua É um problema De saúde pública São transmissões De doenças Ficam arredios Ficam agressivos Tá Podem atacar Crianças Idosos Pessoas De qualquer tipo Além de carregar Muitas doenças Que É Causam problemas Inclusive Para os seus cachorros Domésticos Tá Para os seus animais Domésticos Porque eles Deixam no ambiente É Doença Tá Vírus Virose E etc Esses bichos morrem Na rua E ficam largados lá Dependendo de onde morrem Então viram Transmissões Esses dias mesmo Voltando pra casa Tinha um gato morto Perde uma lixeira Que já tava muitos dias Que ele tava podre Já Tava apodrecendo Já E tava muitos dias Um gato branco Morto Então é Um negócio assim Horrível Fora mau cheiro Fora tudo Então Adote um bichinho Adote um bichinho Que vale a pena Vale muito a pena Pegue um bichinho Aí da sua rua Veja um cachorro Que você se identifique Às vezes você se identifica Não é que você se identifique O bicho se identifica Com você Porque a Sofia Ela se identificou comigo Ela me procurou E aí não teve jeito Aí eu tive que Que eu tive que entender Aceitar E tá aí comigo até hoje Então Adote um bichinho Que vale a pena E assim a gente Contribui Pra Inibir Bichos de rua Denuncie também Quem joga bicho na rua Denuncie quem coloca Bicho na rua Tá Denuncie Tem gente que pega Tem cadela Pra vocês terem uma ideia Eu já vi isso aqui Tem cadela que Dá filhote na rua Ela para e na rua As pessoas não respeitam Nem o O prazo de desmame As pessoas vão lá Porque filhotinho Filhotinho é sempre Bem querido por todo mundo Porque filhotinho é uma gracinha Você carrega pra onde você quiser Você faz Uma propaganda danada Paga de bonito Mas depois que cresce E vira um monstrinho Porque Não é bem educado Por causa da personalidade do cachorro Por você virar lá Tem uma mistura muito grande De raças Então o que que acontece Põe na rua Aí o bicho fica Um moncinho Põe na rua De novo Enquanto é filhote Eu já vi gente Recolhendo filhotes Sem esperar o período de desmame Os bichos morrem Dificilmente eles resistem Porque eles precisam Da amamentação da mãe Tem um período Pra poder você Tirar o filhote da mãe E na rua Tem gente que pega Vê a bicha parida lá Pega Em vez de pegar a mãe E levar pra alguém Ou adotar Dá um cuidado Dá uma atenção Dá uma condição melhor Pro cachorro Não Pega o filhote Simplesmente Larga a mãe lá Sofrer no meio da rua Não pensa não Tem gente que faz isso Então gente Vamos adotar um bichinho E com responsabilidade Vale a pena É isso aí galera Esse é o vídeo de hoje Vai ficando por aqui Quem gostou do vídeo Clique em gostei Quem não se inscreve no canal Se inscreva Marca o sininho Pra receber notificação Valeu Valeu Fui 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 Legenda Adriana Zanotto